Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Meu nome é Rosa, sou voluntária do Gerando Vidas e nesse vídeo aqui eu vou estar falando para você sobre novas oportunidades de trabalho. Isso mesmo, novas oportunidades de trabalho. É um assunto que interessa muita gente, não é isso? Tá bom? Então fique ligadinho aí no nosso canal, no nosso vídeo, preste muita atenção aqui em tudo que eu vou falar nesse momento para que você tenha acesso a todas as informações das vagas disponíveis, tá bom? Já adianta aí, já peça o seu like para que você receba no seu celularzinho aí todas as informações, né? O like é uma forma que o YouTube entende que você tá querendo ser notificado, né? Que não é uma notícia inoportuna, que você quer saber assim, o que que rola aqui no nosso canal, as nossas oportunidades do dia, as nossas oportunidades que vão chegando a todo momento, as empresas vão aí notificando a gente que precisa de funcionário, né? Dentro do seu corpo da empresa e a gente vem aqui, corre, grava um videozinho aí, manda para você. Então não percam a oportunidade, tá bom? Tá? Então, nesse lembrete aqui, é isso mesmo, né? Sobre trabalho. Essas oportunidades que eu vou falar agora são para todos os candidatos que estão buscando um encaminhamento para uma entrevista, tá bom, gente? Gerando vidas, a gente gosta sempre de lembrar aqui que nós somos a ponte, tá bom? Entre o trabalhador e o empregador, tá? Nós somos a ponte. Então, nós vamos, eu vou passar aqui um lembretezinho para você, tá? Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e também dentro da quantidade de vagas. Então, esse requisito aqui, esse perfil, quem monta esse perfil para a gente é a empresa, gente. A empresa manda esse perfil para a gente e... Meu computadorzinho deu uma desligadinha aqui, tá bom? Então, eu estou retomando aqui a máquina. E aí, a empresa manda para a gente esse perfil, a gente bota lá um cadastrozinho para você preencher, nada mais é que o perfil que a empresa espera de você e você vai fazer a sua entrevista de trabalho, tá bom? Tá? Lembrando que também você vai precisar de estar dentro da quantidade de vagas oferecidas, tá bom? Isso não pode também deixar de acontecer, tá? Porque se a empresa pede para a gente 10 oportunidades, e manda para a gente 10 oportunidades, a gente vai mandar 10 candidatos. Se a empresa mandar, falar que ela quer um candidato, a gente manda um. Se ela falar que quer 100, a gente manda 100, tá bom? E aí, assim vai. Então, fique ligadinho, prestando atenção em todas as informações que eu estou dando aqui agora. Se você está vendo esse vídeo e você já tem emprego, passe esse vídeo aí para um conhecido que precise, ou um parente, ou pai, ou mãe, quem você achar que precisa de uma oportunidade de emprego. Hoje ficou tão fácil, né? Com essa história de WhatsApp, de Facebook, Instagram, ficou tão fácil da gente poder divulgar uma notícia, ainda mais sendo assim uma notícia de trabalho, né? Então, fique atento aí no nosso canal. De segunda a segunda, tá bom? Vai aparecendo aqui novas oportunidades de trabalho. Então, não perca a sua chance, tá bom? De fazer uma entrevista. Então, gente. Bom, vamos lá. Do like eu já falei, né? Deixa seu like aí, para você ficar informado, ligadinho. Pegue uma caneta, gente, um caderninho de anotação. Então, empreste muita atenção no que eu vou falar agora, que é o mais importante desse vídeo, né? A oportunidade a ser oferecida aqui. Ajudante de caminhão, cinco vagas. Gente, essa é uma grande empresa, né? Desse ramo aí de caminhoneiros, né? De transporte, de distribuidora de bebidas. Então, local de trabalho, oportunidade para trabalho. Uma grande distribuidora de bebida na cidade de Nova Iguaçu, tá bom? Na cidade de Nova Iguaçu. Se você tem aí, se você gostaria de se candidatar a essa oportunidade, fica atento. São cinco vagas, tá? Requisito. Ensino fundamental completo. A necessidade de experiência anterior, né? Tem que ter experiência. Também não consigo ver muito, nossa, a situação de dirigir um caminhão sem ter experiência. Mas vai que. Então, mas para essa aqui, precisa sim, tá bom? Só o ensino fundamental. Bom aí para você que não conseguiu completar, né? O seu ensino médio. Mas tem o seu ensino fundamental completo. Fique ligadinho aqui. A necessidade de experiência. E você, então, se cadastra, tá? Bom, essas são as vagas disponíveis desse vídeo que eu falei agora. Se você pretende realizar a sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo, isso mesmo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, há um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. Esse aí foi o formulário que eu falei, tá bom? Então, preste atenção nesse vídeo. Se tiver que voltar, você volta direitinho para você fazer o seu cadastro direitinho, tá bom? Ah, eu passei o vídeo aqui, não entendi direito. Volta de novo para que você possa concorrer à oportunidade, tá bom? A primeira pergunta do formulário é qual o código dessa ação. O código dessa ação para essas vagas que eu falei agora é 5083. 5083. É esse código. Muita atenção ao preencher, gente, esse cadastro, tá? Parece que nem é nada, mas vem muito cadastro errado. Muito e-mail errado. Por quê? As pessoas confiam no corretor lá do celular, né? Às vezes, muitas pessoas fazem já esse cadastro pelo próprio celular e, às vezes, ele bota lá para a gente o seu e-mail errado. Faltou uma letrinha, faltou um pontinho e aí a gente não consegue enviar o seu encaminhamento, tá bom? Então, preste atenção ao terminar, verifique todas as informações preenchidas e nos envie esse formulário. Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar se você tiver no perfil solicitado, lembrando, esse perfil quem monta é a empresa, tá bom? Então, gerando vidas e a ponte e dentro do conjunto de quantidade de vagas oferecida. Então, você receberá o encaminhamento por e-mail ainda hoje até as 22 horas, tá bom, gente? Fica ligadinho aí, faça tudo direitinho, tá? Se não servir para você essa oportunidade, serve para um amigo, mas tomara que consiga ajudar você sim. Eu já desejo que você consiga a sua oportunidade de trabalho tão mais breve possível. Não desista de você mesmo. Se você perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Mas também não é impossível, tá? Persistam, se inscrevam sempre. Não desistam de você mesmo. Não percam a esperança, né? Não percam a fé naquele lá de cima, né? A gente tem que ter fé, mas a gente também precisa arregaçar aí a manga da camisa, suar a camisa e correr atrás. Porque senão ele não vai cair do céu, né? Esse emprego não vai cair do céu se você não for atrás, né? Fazer entrevista, se inscrever aqui, esperar seu encaminhamento, tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.